Olá, meu nome é Beatriz. Você é namorada dele? Ô, Bea, não fica assim não. Com o tempo você vai acabar esquecendo dele. Três anos, mãe. A gente já tinha toda uma vida planejada. Você me acha bonita? Então, é... Que você não faz meu tipo. Perigótica. Tô querendo voltar a estudar, sabe? Fazer música. Se confundem no vazio Nesse jogo Minha parte eu dispenso. Célulo. Que susto, Nath. Mas eu não sei se eu consigo cantar em público. Ó, a gente tem que trabalhar nessa timidez aí, hein? Nesse fim de semana eu vou te levar um rolê perfeito pra vocês soltarem. Prometo que você não vai se arrepender, tá? O Atropelhados é um grupo que faz trabalho voluntário. Na prática é se vestir de palhaço e vender produtos pra arrecadar dinheiro pras instituições. É muito mais do que isso. Você tá fazendo o que por aqui? É, eu moro aqui perto. Tô fazendo um trabalho pra Facon. Como é que você podia me ajudar? Você não vai negar ajuda pra um colega de trupe. Vai? Bia, você vai perceber aqui que cada um tem seu estilo de palhaço. Ué, ele não fala? Não. Mas o abraço abraça. Quer ver? Você é filho do Miguel Mendes? Ô Miguel Mendes! Ô Miguel... Diz uma coisa, você tem namorado? Você é Marinha? Atualmente não. Você vai jogar fora uma oportunidade dessas, por quê? É o seu sonho. Não foi nada demais, ok? Não significou nada. Se não tivesse significado nada, você tinha me contado! Olha por tudo e... Obrigada pelo coração. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!